Olá, estou aqui para falar um pouquinho da coleção Inverno 17 da Íntima Passiol. Nós embarcamos nessa coleção numa viagem para a Veneza, inspirada numa das cidades mais românticas do mundo. E a gente trouxe para essa coleção a cartela de cores, a parede de cores do que a gente viu, do que foi a inspiração para a gente. E a coleção está linda, tem um ar de mistério, uma mistura de romance e sensualidade, mas com o mesmo conforto e modelagem impecável das peças. Então eu convido vocês para o tour por Veneza, nosso ensaio foi feito lá, está lindo, fino, sofisticado, assim como vocês merecem, ok?